Esteja convosco, ele está em meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e digo ao meu escravo, faze isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os herdeiros do Reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial, vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre, tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, eu te peço, com teu Espírito Santo, vem e abra nosso coração, nosso entendimento para essa palavra tão forte, bonita, fecunda. Nós queremos, Senhor, ouvir, guardar no coração e obedecer. Capacita-nos. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos dê, nos libertando da cegueira, da surdeza espiritual. Também peço a tua graça, Espírito Santo, para mim nesse momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também aqueles e aquelas que nos acompanham, por todo o sistema Canção Nova de comunicação, vocês perceberam, sobretudo você que realiza o ofício de, com frequência, acompanhar a Escritura, a Missa, de maneira singular. Na semana passada, nós vimos, acentuado nas primeiras leituras, o ciclo do Livro dos Reis, falando dos reis que caíram, que pecaram. E, nessa semana, nós estamos tendo um contato, nas primeiras leituras, com o Livro das Lamentações. O Livro das Lamentações, escrito, atribuído ali a Jeremias, é um complemento daquela história que foi narrada no Livro dos Reis. E, interessante que no versículo 14 da primeira leitura de hoje, Lamentações quer dizer, o profeta está lamentando porque Jerusalém caiu, o rei e os grandes e as pessoas foram deportadas para a Babilônia, os tesouros do templo foram confiscados e levados para a Babilônia, então ele estava lamentando. Mas olha só o versículo 14. Os teus profetas disseram apenas coisas falsas e loucas, não te revelaram as tuas iniquidades, a fim de mudar o teu destino, anunciaram-te apenas oráculos falsos e enganadores. Olha o que Deus está dizendo para aquele povo. Porque, naquela época, existia o profeta levantado por Deus, como Jeremias, que pagou o preço da profecia, que foi rejeitado, jogado numa cisterna, ninguém queria ouvir Jeremias. Por quê? Porque Jeremias dizia a verdade, Jeremias dizia, olha, se vocês não mudarem de vida, o pecado de vocês vai gerar como consequência a ruína, a morte em várias áreas. Mas existiam os profetas que eram funcionários do rei. Olha só. O rei contratava profetas e pagava para que eles falassem o que o rei queria ouvir. Sabe? E aqui o versículo 14 está dizendo, os seus profetas diziam só coisas agradáveis, mas não te disseram a verdade que ia fazer vocês se perceberem naquela situação e mudarem de vida, mudarem o destino. Santo Agostinho dizia, o que a alma deseja mais veementemente do que a verdade? A nossa alma deseja a verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade. Quem é da verdade escutará a minha voz, mas muitos não serão capazes de suportar o peso da verdade, porque a verdade liberta. Sim, ela liberta. Mas muitas vezes é difícil, é desafiante digerir, né? Você reconhecer que você não é o marido perfeito que você achava, a esposa perfeita, o padre, o diácono, o missionário, o cristão perfeito. Mas gente, para nós pregadores também, eu penso que o diácono que tão bem prega deve sentir isso. Às vezes é difícil a gente falar coisas duras. Mas eu tomei, rezei muito e pedi a Deus essa graça de nunca me perdoe a firmeza, a dureza da palavra que eu vou usar, mas de nunca prostituir a palavra. Se a palavra está falando disso, eu vou pregar sobre isso. Eu não posso sempre pegar e transformar em uma mensagem light, que vai agradar. Nós corremos o risco de cometer o mesmo pecado daquele povo lá de Jeremias. Não reconhecer os nossos erros. Gente, a verdade não se negocia. Os princípios bíblicos, evangélicos, a gente não pode negociar. É duro às vezes ouvir certas verdades, mas a gente precisa ter a coragem de mudar o que a gente precisa mudar. Porque a vida do homem, como diz o salmista, do ser humano, a um sopro se assemelha. Você vê nessa pandemia quantas pessoas morrendo e outras pessoas morrendo de tantas causas. Eu achei até engraçado que esses dias uma pessoa mandou uma mensagem para mim, triste, mas ao mesmo tempo eu achei engraçado, falando assim, Padre do céu, meu pai estava passando mal, eu estava achando que ele estava com Covid, graças a Deus não era Covid, padre, era câncer. Falei, hã? Graças a Deus que era câncer. Dependendo do caso, o câncer é pior até do que o Covid. Mas, para dizer que a gente está tão assim, com medo de tudo que está acontecendo, e coisas ruins estão acontecendo mesmo, a gente percebe, a gente vê, mas você vê como a vida não... Nossa, a vida é um sopro, gente. Tanta gente que a gente conhece, que você conhece talvez, que morreu ou está doente. Eu e você podemos ser chamados por Deus a qualquer momento, a passar dessa vida para a eternidade. e a gente precisa ouvir essa palavra que liberta e mudar o que a gente precisa mudar. A palavra de Deus não vai mudar, filho, filha, para agradar eu e você. É duro, às vezes, ouvir certas verdades que a Bíblia nos revela, mas olha, Deus é um pai bom, um pai que ama, e a chave para a obediência é sempre o amor, é entender que Deus me ama tanto, que Ele quer tanto o meu bem, que Ele quer tanto a minha salvação, a minha felicidade nesta vida e na outra, que tudo que Ele me pedia é para o meu bem, é porque Ele me ama, é porque Ele tem o melhor. Enfim, tendo feito essa introdução, falando um pouquinho da primeira leitura, adentro agora no universo do Evangelho, o Evangelho traz a história desse centurião. Veja bem, o centurião era um homem muito importante, ele era responsável geralmente por 100 soldados, às vezes 120, dependendo do destacamento, ele era responsável por esses 100 soldados, e cada soldado romano tinha dois servos. Então, ele era no mínimo, no mínimo, responsável por 300 pessoas. E como um oficial de guerra, do exército, militar, ele entendia muito bem como a autoridade e a submissão funcionavam. Ele veio até Jesus, veja bem, um homem de alta patente, pertencente ao povo que dominava o povo de Jesus, que fazia o povo de Jesus escravo, pagando altíssimos impostos. Esse homem, com certeza, ouviu falar de Jesus, e olha que bonito, ele acreditou, ele era um pagão. Jesus, até no final, louvou a fé dele, e repreendeu a falta de fé dos seus compatriotas. Jesus disse, olha, vocês que são descendentes de Abraão, que tem a herança genética dos profetas, não estão aceitando. E esse pagão, que fala outra língua, que vem de outra história, de outro background, de outra linhagem, que fala outra língua, ele ouviu dizer, e para ele foi o bastante. Ele veio até Jesus, pedindo a cura desse servo dele, esse servo devia ser muito gente boa, porque para um centurião, um homem tão importante, ia até Jesus, implorando a cura, e Jesus disse, não, eu vou lá na tua casa, mas olha só que bonito, o homem disse, não, você não precisa ir na minha casa, eu sei como a autoridade, a submissão funciona. Se eu digo uma coisa para o meu servo, faz, ele faz, e fazia mesmo, porque naquela época, e até hoje, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele mandava, e o servo fazia, e ele disse para Jesus, olha, você não precisa ir lá, eu sei que você é um judeu, se você entrar na casa de um pagão, talvez fosse até ali, na precedência de uma festa judaica, não sei, o judeu precisaria ficar sete dias, dependendo do caso, se purificando, ele sabia que Jesus era judeu, para Jesus entrar na casa de um pagão, religiosamente, não seria legal, olha, ele respeitou a identidade, a cultura de Jesus, a procedência, e ele disse, é só você ordenar, ordena aqui, que o meu servo vai ser curado, e Jesus ficou admirado, nossa, um pagão, gente, acreditando somente na força da minha palavra, ontem no evangelho, Jesus curou o leproso, tocando nele, hoje, Jesus curou o servo do centurião, pela força da palavra, e a gente vê o poder da palavra de Deus, que cria, que recria, que transforma, é importante a gente se deixar, formar, transformar, e curar por essa palavra, todo dia, eu e você precisamos, ter contato com a Bíblia, estudar a Bíblia, nos apaixonar pela Bíblia, como o nosso pai fundador, o Mons. Jonas Abib nos ensina, riscar, sabe, anotar, fazer o diário espiritual, o estudo bíblico, e é interessante, uma coisa que me chama a atenção nesse centurião, é o autoconhecimento que ele tinha, olha que fé sóbria, os judeus, viviam ali, exigindo a Jesus, que fizesse milagres, que fizesse curas, para comprovar, sinais e mais sinais, quem ele era, o centurião não exigiu sinais, ele não exigiu confirmações, e mais confirmações, tem gente que é viciada em sinal e confirmação, Deus tem que falar, Deus já falou, é só você guardar o que ele já te disse, meditar no coração como Maria, mas ele guardou no coração, quem era Jesus, ele conhecia a si mesmo, ele conhecia a sua indignidade, e ele conhecia Jesus, a sua altíssima dignidade, e olha, eu digo para você, o autoconhecimento, é uma realidade essencial, para que a gente cresça, e amadureça na fé, como ser humano, como pessoa, Santa Teresa d'Ávila, certa vez falou, eu ouvi o padre Mário Sartori, que tem um canal no YouTube, muito bonito, posta a homilia diária, lá do Paraná, meu conterrano, ele disse essa frase de Santa Teresa, me chamou tanta atenção, Santa Teresa d'Ávila dizia, o autoconhecimento, à luz de Deus, o conhecê-se, e o reconhecer, a nossa própria miséria, e limitação, é o pão de cada dia, da vida de oração, precisa ser o pão, de cada dia da vida de oração, ou seja, o meu conhecimento da palavra, a minha vida de oração, precisa me levar, a esse conhecimento profundo, de quem eu sou, do meu nada, da minha miséria, quanta gente prepotente, achando que, porque tem dinheiro, porque sabe alguma coisa, é melhor do que o outro, ou porque tem determinada cor, graduação, porque estudou em tal lugar, gente, a gente não é nada, esse autoconhecimento, é sóbrio, como dizia Santa Teresa d'Ávila, a oração, a leitura da palavra, precisa nos levar, a conhecer as nossas fragilidades, mas ao mesmo tempo, não é um autoconhecimento, que nos deixa tristes, ah, eu sou ruim, não valo nada, não é isso, é um autoconhecimento, que te faz, reconhecer quem você é, e ao mesmo tempo, faz você reconhecer, quem ele é, quem Deus é, quem Jesus é, ele é poderoso, eu reconheço o meu nada, mas ao mesmo tempo, eu creio, Senhor, se eu dizer uma palavra aqui, não precisa nem fazer tanto sinal, eu creio, o Senhor vai mudar essa situação, gente, e o Evangelho, encerra dizendo, que Jesus curou, expulsou os demônios, e curou todos os doentes, que foram a ele, todos, depois, o Evangelista, Mateus, citou, aquela passagem de Isaías, dizendo que, por suas chagas, nós fomos curados, Jesus curava, todos que iam até ele, ninguém saia sem resposta, claro, não estou falando que ele vai curar tudo, ele tem a vontade soberana dele, como eu falei na missa aqui ontem, não me lia, mas se você busca Jesus, com essa confiança do centurião, reconhecendo quem ele é, e que reconhecendo que você não é capaz, ele pode te levar, onde você nem imagina, ele pode te curar, ele pode te restaurar, ele pode te guardar, esse é um tempo, que tantas pessoas estão com medo, mas olha, nunca se esqueça, que Deus é o teu guarda, que Jesus é o teu guarda, como ele guardou, aquele centurião, como ele curou, a sogra de Pedro, o seu sofrimento, não passa desapercebido ao Senhor, a sua luta de hoje, a sua batalha, você lutando, para superar alguma coisa, para conquistar alguma coisa, para ser um esposo melhor, um cristão melhor, talvez você tenha percebido, quanto você tem deixado a desejar, em alguns pontos, mas Deus te ama, e ele te promete, que ele te guarda, que ele cuida de você, ele te guarda na partida, na chegada, ele é bom, todos que foram a ele, foram tocados, e hoje Jesus quer tocar você, Senhor, eu te agradeço, por essa palavra, linda, bendita, obrigado Senhor, Senhor, toca-nos com a tua palavra, nesse dia, se o Senhor, disser uma palavra, nós seremos curados, se o Senhor, disser uma palavra, nós seremos restaurados, se o Senhor, disser uma palavra, as portas que estão fechadas, vão se abrir, Jesus, o Senhor nos guarda, o Senhor é santo, o Senhor é Deus, o Senhor é bom, toca agora, aqueles e aquelas, que estão prostrados, pelos seus sofrimentos, cura os doentes, Jesus, eu peço com ousadia, em teu nome, aqueles que estão, nas UTIs, entubados, liberta aqueles, que tem depressão, ansiedade, que estão desesperados, fortalece a fé vacilante, levanta os caídos, perdoa os pecados, toca a todos, Senhor, toca a todos, tu és o nosso guarda, derrama sobre nós, a tua graça, o teu Espírito Santo, Senhor, nos dando a graça, de entender o teu amor, tão profundo, toca-nos com a tua palavra, guarda-nos, Senhor. Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz, de onde pode vir o meu socorro, eu quero ser feliz, eu quero ter a paz, de onde pode vir o meu socorro, O meu socorro vem de Deus e é nele que eu confio, sua força me liberta, me levanta, Ele é meu guarda, Ele é meu guarda, que não dorme nem cocila, Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto, Ele é meu guarda, que não dorme nem cocila, Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto, Ele é meu guarda, Minha força na fraqueza, minha esperança, me levanta em minhas quedas, É meu Deus, Forte amigo, Só nele eu espero, Fortaleza que restaura minha vida, Minha vida, Ele é meu guarda, que não dorme nem cocila, Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto, Ele é meu guarda, Minha força na fraqueza, Minha esperança, Me levanta em minhas quedas, Obrigado Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor cuida de nós sempre, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, Obrigado.